Música Aqui na Costa do Sauíbe, que é um lugar super lindo, dá pra gente curtir depois um pouquinho a praia. Música A Copa Internacional está inovando esse ano. A Copa Internacional cada ano vem inovando. Três dias com três tipos de prova diferentes, contrarrelógio, short track e a prova de maratona no domingo. O encantamento foi instantâneo porque o lugar é maravilhoso, é paradisíaco, existe uma infraestrutura maravilhosa da Costa do Sauíbe, que a pista passa por dentro dos condomínios com casos excepcionais. É totalmente novo, é a primeira vez que estou correndo prova por etapas. E aqui uma prova por dias, que realmente muda muita coisa. Três etapas, um contrarrelógio, um short track e uma etapa de maratona hoje no domingo. Eu tenho essa certa experiência com essas provas, a volta do mountain bike e o mountain bike beach, provas tradicionais lá do estado de Santa Catarina. É a primeira vez que eu participo em uma prova dessa, esse ano estou sendo surpreendente. É a primeira prova de etapa e é uma prova curta, vamos falar de etapa que é curta, não é uma ultramaratona. Mas é totalmente diferente do ritmo que a gente está treinando, a gente fica mais concentrado por um dia. A prova por etapas, ela traz uma dinâmica muito diferente para a competição, principalmente pela preocupação que o atleta deve ter no pré e no pós-prova a cada dia. Tivemos uma prova bastante exigente. Aqui na etapa do Sol Whip nós temos algumas grandes diferenças em relação a qualquer outra prova que a gente teve durante um ano. A primeira delas é o tipo de terreno com vários bancos de areia. Esse trecho de single track ficou a parte mais gostosa de se fazer e a parte mais técnica que ficaram pelos trechos de areia, que realmente está exigindo muita potência do atleta. Só que o circuito é muito duro, não tem nada técnico e porém a areia mata. Isso às vezes a bike não anda, então você tem que descer e talvez é até melhor porque você ficar fazendo força quase que parado, talvez se você descer e empurrar às vezes é melhor. Todas as partes que tem areia acabou me desgastando muito e eu acabei empurrando a bike, eu tentei fazer diferença nisso, descer e empurrar. Tem uma parte de coco lá que pelo amor de Deus, acho que é muito duro. Foi a primeira vez que eu vi esse tipo de obstáculo e era um lugar difícil, bem técnico, a gente pegava subindo. Em alguns trechos de areia nós usamos várias técnicas locais como caça de coco, que foi apelidado de coco garden. Muita areia e muito vento cruzado, então uma prova extremamente dura, o circuito, apesar de ser plano, muito pesado, muito duro. Short track, muito viento, muita arena. O que a gente tem aqui são algumas subidas curtas e bastantes trechos planos, então isso é outra coisa que influencia bastante em como pilotar e na maneira de correr na prova. Na sexta-feira eu fiz um contra-relógio. Primeira vez que eu estou correndo um contra-relógio. É uma prova muito dura, porque você não pode parar de fazer força em nenhum momento da prova. Estão exigindo muita força dos atletas, eles realmente perceberam a potência que eles têm que usar, não só no contra-relógio na sexta-feira, como no short track e também no domingo, que é uma prova de 70 km de maratona, que aí vai exigir muita parte técnica e principalmente física dos atletas. Além disso, a gente tem os fatores climáticos, principalmente do calor, aqui no sol faz bastante calor. Estou acostumada com calor, clima seco lá da minha cidade, mas aqui me surpreendeu. Nós largamos antes das nove da manhã e estava muito calor. Mas é isso, eu acho que eu sempre chego nas corridas pedindo um pouco de calor, porque é o que eu estou acostumada. Não tanto quanto aqui, porque aqui é um pouco abafado, o seu sol é bem diferente. Para mim, como jogador belgiano, eu não estou acostumado a essas temperaturas altas. É mais de 30 graus e é muito alto de humildade. Então, eu não estou acostumado, mas, depois disso, eu ganho a corrida, então eu estou muito satisfeito. Em Minas, a gente larga a Copa Internacional às duas da tarde. A gente tem um calor, mas acho que o calor daqui é um calor diferente. O calor é muito diferente do que normalmente estou acostumbrada no meu país. A cidade onde eu vivo é muito fria. Até o horário nosso trabalho de montagem do evento, nós alteramos justamente para a gente poder suportar mais a condição, o clima daqui da Bahia. O Rubinho é um bom atleta, tanto que ganhou, se eu não me engano, cinco temporadas consecutivas da Copa Internacional. Pode ver que cada etapa um venceu, pode ver que cada volta um estava na frente. E depois a gente faz as contas e vê como ficou o geral do campeonato. O ingrediente que ele pôs a este short track foi muito interessante e é uma prova mais que nos ajuda a crescer como deportistas e é um éxito que a Ecuador tenha conseguido a medalha de oro. Peguei a bike e comecei a correr. Olhei para trás, a equatoriana estava forte, mas na hora que eu saí na estrada só eu e a equatoriana e abrimos muito das demais. Eu acho que a Copa fechou com chave de ouro, fechou com uma prova digna de última etapa de campeonato. Um dos grandes objetivos com certeza era a Copa Internacional, mas vencer o geral da Copa Internacional para mim realmente tem um peso muito grande como atleta profissional. É um sonho que eu tinha desde quando eu comecei, então esse ano eu estipulei como a minha meta e graças a Deus deu tudo certo. Toda etapa eu conseguia crescer um pouco ao decorrer do ano. Estou super feliz e só tenho a agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.